Minha gente, Pindamonhangaba estuda a atualização do Código de Postura do município. A primeira audiência aconteceu na Câmara Municipal. Exatamente, nós vamos conversar agora com o João Gontijo, ele é diretor da administração e vai explicar melhor sobre esse assunto. Olá João, o que é o Código de Postura? O Código de Postura é um regulamento jurídico que é onde estabelece a ordem entre o município e a administração pública. E o que será atualizado nesse código? Seriam as novas regras sobre o ordenamento do município em si. E qual é o objetivo dessa atualização? É que o Código de Postura é uma lei que está desfasada com a atualidade, porque ele é de 1974 e fazem 43 anos que ele está vigente. E o município tinha 30 mil habitantes e hoje nós temos perto de 180 mil habitantes. Então mudou, muita coisa mudou no dia com relação a isso. Nós já tivemos uma audiência, o que foi tratada nessa audiência? Então, essa audiência, a primeira que foi realizada, ela foi realizada na Câmara Municipal com a presença de muitos munícipes. Nós ficamos bastante satisfeitos com a presença da população. E teve também muitas pessoas de vários órgãos e autoridades do município, como o Exército, Polícia Militar, os sindicatos, as associações, associação do comércio, associação dos engenheiros. Então teve a presença disso tudo. E principalmente relacionado aos ambulantes, que também vem atrasado bastante. A nossa lei está bem atrasada com relação a isso. Vocês têm uma previsão para as próximas audiências? Sim. Então, como a audiência foi mais feita para sugestões, teve uma sugestão do vereador Magrão para a gente regionalizar essas audiências. Então, a gente determinou, a gente já chegou ao consenso, de fazer mais quatro audiências regionalizadas. Um no bairro do Agoretama, um no bairro da Cidade Nova, região leste, né? E um em Moreira César e um na região central. E depois dessas audiências regionais, a gente vai fazer mais uma para apresentar o anteprojeto do Código de Postura para ser discutido aí na Câmara Municipal. Muito obrigada, João. A população deve ficar atenta, então, para essas novas audiências, onde cada pessoa da cidade pode participar. Segue o repórter setorial.